Pessoal, nós terminamos a etapa de preparação da nossa greve e foi exatamente com a realização das reuniões com os representantes de escola e nós tiramos alguns encaminhamentos importantes que esses encaminhamentos é no sentido de fazer esclarecimento aos pais fazer esclarecimento junto aos alunos chamar a comunidade escolar à adesão da greve construir uma greve forte e fazer ainda visita algumas escolas que necessitam de maiores esclarecimentos até porque o que está em jogo não é só a nossa correção salarial mas o sucateamento das escolas hoje é tamanho que está prejudicando o trabalho pedagógico das escolas então essa é uma pauta que é da sociedade que não é só dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação mas que é do pai, que é um usuário indireto que é do aluno, que é usuário direto e é uma pauta que a sociedade precisa conhecer esse desmonte que está acontecendo na escola pública e que felizmente nós ainda temos um quadro de profissionais bastante responsáveis porque uma situação adversa como esta era para os profissionais não estarem inclusive nas escolas algumas escolas que estão levando risco de vida aos alunos levando risco de vida aos profissionais então nesse sentido o estudo ele deu conta de fazer esse mapeamento e produziu para a Assembleia do dia 15 da rede municipal uma reflexão de adiamento do indicativo de greve assim como para a Assembleia do dia 16 da rede estadual também esse adiamento mas não deixando de exaltar aqui e de nomear a importância que tem de conquistarmos a correção do piso salarial tanto para os profissionais da ativa quanto para os aposentados nas duas redes então nós esperamos vocês nas Assembleias venham, compareçam na Assembleia porque é o lugar próprio de tomarmos decisão e vamos dizer que é o lugar por excelência onde a classe trabalhadora expressa seu pensamento e tem liberdade de expressão e liberdade para intervir nas questões tanto de ordem da categoria quanto de ordem mais gerais da população estamos contando com vocês das Assembleias e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri